Olá pessoal, mais uma dica para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho de alinhamento e balanceamento no carro nacional e de um carro importado. O que é importante? Normalmente o pessoal vai fazer um alinhamento e fala, pô, alinhamento ficou puxando, o carro está perfeito, de geometria e tudo mais, mas o carro continua puxando ainda. Qual que é a diferença disso e de um balanceamento? Às vezes, quando a geometria está 100% e você tem um pneu já desgastado, com uma deformação no pneu, a tendência do carro é ser que o carro puxa um pouquinho para a esquerda, para a direita, enfim, ou até mesmo vibre. A questão é, o alinhamento está certo ou o balanceamento está errado? Ou vice-versa? Normalmente o alinhamento bem feito, com a geometria correta, tudo certinho como fabricante, às vezes, a diferença do pneu faz com que o carro puxe. Então hoje o que você tem que fazer no carro nacional e importado? Sempre equipamentos bons, corretamente com o fabricante, com o disco, com o veículo, né? E tem que fazer esse casadinho. Por que o casamento do alinhamento com o balanceamento? Se a geometria está correta e o carro continua a puxar, com o disco o pneu está irregular. Um pneu que já andou muito desalinhado vai fazer com que o carro puxe e, às vezes, a pessoa vai falar pô, o alinhamento não ficou perfeito. E muitas vezes, muitas vezes, o problema maior está no pneu. Com um desgaste irregular, não só vibração, mas com uma altura do pneu diferente. Então, fica a dica da WRA para vocês hoje.